Bem-vindo ao terceiro e último vídeo sobre a temática dos direitos humanos. Neste vídeo, vamos falar sobre o papel dos jornalistas na divulgação dos direitos humanos e acesso à justiça. O jornalismo é considerado o quarto poder, por ter a responsabilidade de informar e influenciar a sociedade e a tomada de decisão por parte dos governantes. Por isso, é de extrema importância que os jornalistas sejam defensores e promotores dos direitos humanos. O jornalismo é uma ferramenta fundamental para a promoção da justiça social, transparência e da responsabilidade governamental. Os jornalistas têm o poder de Informar o público sobre direitos humanos e suas violações, aumentando o conhecimento e educando as pessoas sobre direitos e, acima de tudo, levar informações sobre as instituições que as pessoas se devem dirigir para a reposição de um direito violado. De investigar casos de abusos e injustiças, expondo práticas discriminatórias, corrupção e outras violações dos direitos humanos que, de outra forma, poderiam passar despercebidas por desconhecimento. De dar a voz às pessoas que são marginalizadas e oprimidas ao destacar as suas experiências, lutando contra a invisibilidade e o silenciamento. De interceder pela mudança ao influenciar a opinião pública e pressionar por mudanças legislativas, políticas e sociais que promovam a igualdade e a justiça. De proteger os defensores dos direitos humanos face a denúncias de quaisquer ameaças ou ataques que eles possam enfrentar. Enfim, os jornalistas desempenham um papel crucial na promoção e defesa dos direitos humanos ao relatar, investigar e advogar por questões que afetam a dignidade e a igualdade de todas as pessoas. Para desempenhar eficazmente o seu papel na defesa dos direitos humanos, um jornalista deve ter um conhecimento sólido sobre os princípios fundamentais e questões relacionadas aos direitos humanos. Aqui estão algumas áreas-chave que um jornalista deve conhecer. Legislação nacional e internacional sobre direitos humanos, os conceitos fundamentais estabelecidos na Constituição da República de Moçambique, o contexto histórico e cultural e os mecanismos de proteção e acesso à justiça. Ao ter um conhecimento abrangente sobre essas áreas, o jornalista estará melhor capacitado para relatar de forma precisa, informada e responsável sobre questões de direitos humanos, contribuindo assim para a promoção da justiça, igualdade e dignidade para todos. Em caso de constatações sobre a violação dos direitos humanos, é importante que a vítima conheça ou saiba onde recorrer e quais seriam os mecanismos que ela dispõe. Mas onde as pessoas podem recorrer para a reposição de um direito violado? As pessoas podem recorrer às seguintes instituições para ter os seus direitos restituídos. Tribunais Judiciais e Administrativos Esquadras e Postos da Polícia da República de Moçambique Procuradorias da República de Moçambique Provedor da Justiça Comissão Nacional dos Direitos Humanos Ordem dos Advogados Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica Paralegais, Ativistas, Voluntários e Defensores de Direitos Humanos Tribunais Comunitários Associações que trabalham para a defesa dos direitos humanos Família Comunidade e Autoridade Tradicional Desta forma, chegamos ao fim de mais uma série de vídeos educativos que falam sobre direitos humanos. Não se esqueça, os jornalistas devem promover os direitos humanos porque isso é essencial para garantir uma sociedade mais justa, igualitária e democrática para todos. Sua cobertura pode ajudar a aumentar conhecimentos sobre direitos humanos, dar voz aos marginalizados, expor injustiças, promover ações positivas e responsabilizar as pessoas por suas ações.